Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos a um evento e surubim. Começou na sexta-feira, a gente tá indo, eu e o piratinha, depois de quatro meses o piratinha sem ir pra evento, hoje ele vai comigo acompanhar, a gente vai fazer um bate-volta, o evento começou na sexta, termina no domingo, mas hoje estamos indo no sábado lá e voltamos hoje no finalzinho da tarde. E mais uma vez eu quero compartilhar aí no canal com vocês mais um evento aí motociclista. E não deixem, não se esqueçam, vocês toda vez estão assistindo os vídeos, estão esquecendo de curtir o joinha lá, e curta os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem que vocês sabem que eu amo interagir com vocês cada vez mais. Vamos lá meus amores! Quatro quilômetros, coxa, foi perto, eu calculei errado. Quarenta e quatro quilômetros aqui de Toritama, surubim, e de Caruaru mais ou menos é uns oitenta e cinco quilômetros. Chegamos aqui no evento, graças a Deus a viagem foi super tranquila, surubim fica próximo de Caruaru mais ou menos uns oitenta e cinco quilômetros. E vamos ver, né, compartilhar aí com vocês mais um evento. E surubim é conhecido como a capital da vaquejada. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mais um troféu aí, ó. Os piratinhas compareceram aqui em surubim. Milão é dez. Estamos entrando aqui na paróquia de São José, aqui de Surubim. E aí? 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 E aí?